E a Tati Simo, inclusive, ela preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre isso, né? Ela traz dicas agora de como você não cair no golpe nesse período aí da Black Friday. Pelo 12º ano seguido, ela volta ao varejo, a Black Friday, e chega com promessas de descontos absurdos e parcelas a perder de vista. Sucesso no comércio norte-americano, a moda pegou aqui no Brasil. A venda online é, de fato, a favorita entre os consumidores. Mas, pouco a pouco, a promoção ganha espaço nas lojas físicas. No centro de Três Lagoas, as vitrines estampam a promoção e, por isso, a expectativa é tão alta entre os comerciantes. Há uma grande expectativa da movimentação dessa semana. Nós esperamos até que superemos o dia dos namorados, o dia das mães, porque realmente é uma semana de grandes descontos no Brasil inteiro. A Black Friday é um momento esperado por muitos consumidores que querem comprar com descontos consideráveis. E é justamente aí que eles ficam vulneráveis a uma série de ciladas e golpes. Com a pandemia, houve o boom do e-commerce, as lojas eletrônicas. E com eles, as técnicas para enganar se tornaram ainda mais elaboradas. Para não cair em nenhuma roubada, algumas dicas básicas podem ajudar a escapar das armadilhas de criminosos e garantir uma compra mais segura. Checar o CNPJ da empresa. Então, dar uma busca, ver se as informações batem com as informações disponibilizadas no site. E buscar também pelo próprio nome da loja, ver se tem comentários favoráveis, se tem algumas pessoas criticando já essa empresa. São informações básicas, mas muito válidas. Muitas vezes as lojas colocam valores superiores ao cobrado normalmente, né? Mas existem, hoje já existem dispositivos de histórico de busca. Então, igual você, já está querendo um produto. Esse dispositivo consegue avaliar esse produto aí no período de 40 dias até 6 meses. E ver se o produto está tendo queda, está em promoção, se está aumentando muito. Então, assim, é válido. Eu acho que é uma ferramenta muito válida a ser utilizada. E a gente sabe, né? É muito mais fácil aumentarem os valores, prometer brinde, prometer inúmeras parcelas sem juros, do que de fato uma promoção justa. É preciso estar atento a vários pontos, como por exemplo, pesquisar sobre a loja virtual onde você pretende comprar. Seu site possui certificado de segurança e sempre suspeitar de promoções milagrosas. Mais do que isso, a forma de pagamento também pode te livrar de um golpe. Hoje em dia, existem muitos golpes com boleto. Está muito mais fácil de fraudar o código de barra, próprios dispositivos de vírus nos computadores, que faz a leitura errônea dos dados do boleto. Então, quando o consumidor paga esse boleto, o dinheiro, na verdade, vai para a conta bancária de golpistas e criminosos. Eu acho válido falar também sobre o Pix. Exatamente. Está sendo muito utilizado agora, né? Uma ferramenta nova, que pode ser feito também pela leitura do QRQ Code, que é uma inovação do código de barras, né? Que também está tendo muita adulteração. Então, muitos lugares que a gente vai e você entra na loja, entra em algum estabelecimento, já tem o próprio QRQ Code, né? Que também pode desviar esse dinheiro, né? Então, você vai comprar um produto e, na verdade, esse dinheiro vai para outra conta. Então, assim, é importante tomar cuidado e, de preferência, entre o cartão de crédito e o boleto, optar pelo cartão de crédito. Oficialmente, a Black Friday será na última sexta-feira do mês, dia 26. Mas as promoções já estão rolando em muitas lojas e sites. Tchau, tchau. Vamos lá.